Preste atenção nessa arma que vai aparecer na sua tela, essa arma que foi apreendida aqui em Governador Valadares é de fabricação caseira e foi encontrada no bairro Jardim Atalaia durante um patrulhamento de segurança preventiva. Os militares receberam denúncias de que um homem estaria com um som automotivo muito alto perturbando os moradores e havia um outro homem armado no local. Ao chegar no endereço indicado pela denúncia, o suspeito correu, mas foi abordado pelos militares. Ele estava de posse dessa arma, uma munição intacta e outra deflagrada. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.